Música Depois de conhecer os museus, a Praça da Liberdade e um pouco da noite de BH, a nossa próxima parada foi no Hotel Ouro Minas. Música E aqui as margens da Lagoa da Pampulha ficam dos símbolos da capital mineira, que é a Igreja São Francisco de Assis. Ela une a arquitetura de Oscar Niemeyer com a sensibilidade do pintor Cândido Portinari. Música 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 O queijo e o doce de leite, então, é o que não falta por aqui. Música E claro que não poderíamos deixar de conhecer um dos mais tradicionais restaurantes do mercado, o Casa Cheia. Pedimos dois pratos premiados no Comida de Boteco, o Mexidoido Chapado e Almôndegas Exóticas. E para a sobremesa, é claro, doce de leite e queijo Minas. Música 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 A Praça do Papa passou a ser chamada assim depois que o Papa João Paulo II celebrou a Missa Campal aqui em 1980. Música Música